Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a um vídeo, não é mais um vídeo, mas é bem-vindos a um vídeo depois de uma semana meio que de recesso aqui no YouTube, né? Eu tô há uns 4 dias sem postar vídeo e confesso pra vocês que BFA já deu, não aguento mais, tava esperando o prepet, cara, eu tinha certeza, falei, nossa, a Blizzard vai surpreender nós. Essa semana tem prepet e a gente vai upar personagem e vai fazer os bagulhos novos com a molecada, só que mais uma vez fomos frustrados, mais uma vez a gente ficou chateado porque eu acho que vai ser só dia 6 mesmo, né galera? A previsão da galera pro dia 6 aparentemente estava correta e vamos ter que esperar mais um pouquinho pra gente poder trazer conteúdo novo, infelizmente, mas, 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 não sei se vocês estão acompanhando minhas lives lá na roxinha, eu tô upando esse boneco aqui, né? O Druid, ele já, ele pegou level 100, agora eu vou fazer a missão do Ligion pra poder pegar a aparência do Artefato, lá que eu tenho a aparência da Torre dos Magos, de Feral, e vamos ficar lindão. Só que, mano, eu fiquei curioso, quando eu tô jogando com boneco, eu fico, caramba, velho, nossa, já posso colocar outra habilidade. Acho que eu vou colocar esse Frenesi aqui pra testar, velho, porque eu achei que ele, achei ele da hora, achei ele maneiro virar Feral, colocar ele aqui. Eu não sei se essa é a melhor skill pra poder utilizar no Druida Feral, provavelmente talvez seja essa aqui, né? É prestágio de clareza. Agora, se ativa 50% mais frequentemente, pode acumular duas cargas e aumenta em 15% dando a sua próxima habilidade de despedaçar, surra ou tal... Nossa, acho que isso aqui é melhor. Porque esse Frenesi, teoricamente, eu vou só dar um... Ah, ele vai dar mil danos de sangramento, né? Nossa, a gente abre o... O Adon Max DPS que eu tô utilizando aqui, ele fala pra abrir a luta com o Frenesi. Tô começando a me adaptar melhor à rotação do Feral, cara. Aprendendo a usar quando que bota energia pra moer, tá ligado? Porque o... Uma das coisas que pega quando a gente tá jogando de Druida Feral é a seguinte. Você tem duas coisas pra prestar atenção. A primeira é os pontos de combo. Você tem que utilizar habilidades que juntam pontos de combo e gastar só quando geralmente... Tipo, exceto algumas necessidades, caso o bicho esteja morrendo e você queira dar um último golpe nele, alguma coisa assim. Você tem que acumular pontos de... De combo. É parecido com o... 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 Feio 65 pontos. E essa outra aqui, a gente aumenta o dano conforme for acumulando. Essa... Essa segunda aqui, o Mutilar, é bom? Ela é boa... Eu acho que ela é melhor pra PVP. Geralmente a gente usa ela no PVP porque ela é o... Ela é um segundo stun que o Feral tem. A gente tem um stun de talento Esse stun aqui conforme tem o ponto de combo Que aumenta o dano E deixa o cara stunado um pouquinho E agora a gente tem Com o último talento a gente tem essa skill aqui Achei que ela dá pouco dano Achei que ela talvez não seja muito viável Essa aqui pra gente Gerar carga é muito melhor E a segunda coisa que a gente tem que prestar atenção no druida feral É a energia dele Que mano gasta muito rápido Muito rápido As vezes você não tem skill pra poder utilizar Então o que acontece você tem que ficar de olho pra você poder usar A fúria do tigre A fúria do tigre é o que vai te salvar É o que vai te salvar Se você já tiver adaptado a jogar Sem esse primeiro talento Esse talento do predador Ele é muito bom pro pve Porque quando você mata um alvo automaticamente já carrega fúria de tigre Carregou fúria de tigre Você já tem mais um monte de skill pra você poder utilizar Que vai automaticamente gerar 5 de combo Pra você poder gastar no outro inimigo que tá vivo Muito bom Só que Talvez o pessoal na live me sugeriu usar esse aqui Que a mordida feroz causa 20% a mais de dano E aumenta a duração de rasgar Ela aumenta a duração do nosso dot E por ponto de combo gasto E mano Eu acho que a título final de DPS ela é melhor Mas pra fazer a rotação funcionar melhor Acho que principalmente quando você tá começando de feral Por exemplo aqui ó Aqui já acabou minha energia Então você tem que esperar um pouquinho Mano achei bem imensa Essas skills que dão umas patadinhas Cara se o dano fosse maior né Se o dano fosse maior seria melhor Mas É só que ela dá o daninho de sangramento né Acho que a real parada dela Não é o arranhão inicial que ela dá E sim o sangramento que fica pipocando no cara Mas 150 véio é muito pouco Meu Deus Então mano Eu fiquei curioso Falei caramba velho Que que eu vou fazer Se eu for jogar de feral No Shadowlands Tem dois pontos de jogar de feral No Shadowlands Que talvez seja ruim A primeira Que eu tava na stream do Jonah Um salve pro Jonah aí Criador de conteúdo na roxinha lá também Cara gente boa demais Sempre me responde E ele falou assim Cara O Hulk tá muito forte No Shadowlands Aí eu falei Mano tá forte Pior que o Hulk Tá forte mesmo E aí você vê ele topando DPS Em tudo quanto é Raiding Mítica Nos bagulhos que você vai acompanhar Se você procurar vídeo no Youtube Aquele galera fazendo um Hulk Ele tá sensacional Aí eu falei Cara Beleza Mas ele falou assim Mano Se tem um Hulk Que tá forte E o Hulk É melee E tem basicamente A mesma função Tem mais CC Que o feral Né Por que que a galera Vai querer feral Nas míticas Nos bagulhos Eu falei Cara Tem esses detalhes Só que mano Eu não sei Feral é muito gostoso de jogar Se você joga de feral também Deixa aí nos comentários Pra gente saber Se você joga de feral E se você vai insistir De feral no Shadowlands Eu tô achando Que é uma classe muito boa Porque O único ruim Quando você joga de druida feral É que os itens deles São de agilidade E se você quiser jogar De healer Ou de tanque Você não vai aproveitar Esses itens É igual o xamã O xamã Ou você joga com item Do elemental Que é intelecto E as paradas todas Ou você joga De agilidade Que é pra bater No aperfeiçoamento Então A gente fica meio que Vai ter que dividir os sete Não adianta Uma solução É criar dois Eu já tenho outro na aliança Talvez eu transfira Pra poder ajudar Pra poder fazer um de cada Fazer um feral e um healer Já pensou que maneiro Mas isso aí É papo Pro próxima expansão A real desse vídeo Aqui Mostrei pra vocês Como é que tá Meu druid aqui Eu tô usando Esses talentos E tudo Eu tô com 127 De item level Tô utilizando O cajado Que não seria Esse cajado Aqui Teria que usar Esse aqui Que eu falei pra vocês Intelecto não vira Tem que botar Uma agilidadezinha E aí O que eu fiz Galera Eu abri aqui O prepet O prepet não O ptr E eu Ptr não Perdão O beta E eu criei Um druida Um troll Aqui Tô justamente Naquela parte De escolher o pacto Porque eu tô vendo A rotação dele Como é que vai ser E aí eu criei Ele aqui E tipo Coloquei as skills Mais ou menos Na mesma posição Isso aqui Não é tão necessário Essa investida aqui Não é mais necessária Porque a gente já tem Essa outra aqui De esmagar crânio Algumas habilidades Já estão direto Na Achei legal Porque por exemplo Ciclone Ciclone já é uma habilidade Que ela já veio Automaticamente Eu não tenho que colocar Talento Nenhum Não é talento PVP Nem nada Então eu tô jogando De feral Tá aqui um ciclone No cara E continuei minha vida Normalmente Outra habilidade da hora Por exemplo O que é isso aqui mesmo? Ah isso aqui é o talento Isso aqui é o talento Que bufa Mano esse talento é novo Ele substituiu Esse talento aqui Que aqui a gente tinha Tufão Agora Tufão Ele não é mais um talento Ele é uma habilidade Normal Igual o ciclone Que aqui eu tinha que colocar ele Como talento PVP Não Agora o Tufão também É uma habilidade normal Que ela já vem Na barra do seu personagem Acho que tá até aqui Tá aqui Na do próprio Feral Cadê? Ué cadê? Olha eu falando merda Gente Acabei de falar isso Instantâneo Tufão Será que ainda é talento E eu tô viajando? Era ficava aqui Ué Uai Uai Eu acabei de ver Ela na barra Gente Vou analisar Um por um Não tá aqui Tá aqui Não tá aqui também Mano cadê Essa habilidade Veio Não tá em talento Também Puta Agora Sei lá O mistério O mistério Onde é que tá O Tufão Bom Teria que tá aqui Teria que tá aqui Não sei Não sei pra onde foi parar o Tufão Mas Era pra ser Eu vi Eu não tô ficando louco Então Não tô conseguindo achar agora Mas a título de encortar o vídeo Tufão Não é um Aspecto importante A real é que Mano Eu gostei do jeito que ele ficou Deixa eu só ver aqui Eu acho que Talvez esse momento de clareza Que seja mais interessante Pra gente utilizar no feralzinho Aí É Essa investida A gente pode trocar Talvez por uma arremetida Né Pra poder dar um Dar um speed Mano Toda vez que eu troco o talento Ele sai da coisa Que doideira Só que aí ele substitui uma habilidade Não Beleza Aqui investido selvagem Não é mais tão prioridade Porque a gente pode utilizar Essa outra investida aqui Né Só que a gente tem que tá mais perto Pra poder fazer ela Quando a gente tá com essa aqui Dá pra vir Ele dá um pulo lá da PQP É muito bom Então Aí o que acontece Eu senti Que a rotação dele Tá bem boa Né Tô usando as mesmas habilidades Mais ou menos aqui Que eu uso no No coisa A energia tá Tá regenerando da hora Ó Nem Eu consegui fazer duas Duas rotações aqui Com Olha Praticamente tem skill toda hora Pra eu utilizar Aí acabou Aí eu gastei o furo do tigre Beleza Tenho de novo Vou utilizando Tá vendo ó Eu não sei se é porque o meu lá Ele tá level 100 ainda Ele tá meio capenguinha Mas a rotação Tô sentindo que ela tá muito gostosa Muito Muito Dá pra fazer Sabe Dá pra fazer Tranquila Aí tem o burst ainda também Que se eu utilizar Aí Jesus Cristo Aí que eu tenho skill Pra utilizar toda hora mesmo Ou não né Geralmente no No coisa Quando eu Vamos ver aqui Entra em berserk Por 20 segundos Fazendo com que Estraçalhar E despedaçar Causem dano Como se você estivesse furtivo E que seus golpes finais Tenham 20% de chance De pontos de combo Não Por 20% De chance Por ponto de combo Gasto De restituir Dois pontos de combo Deixa eu ver se é a mesma coisa Reduz 40% Do custo de energia Mudou Velho Mudou O burst dele Por isso que eu senti Que quando eu Eu bato com ele aqui Praticamente eu não fico Sem skill Usei o combo aqui Tá vendo Mano Eu não fico Eu não fico sem skill Durante o tempo Que ele tá ativo Ali Posso bater Infinito Puta Isso aqui Foi ruim De ter mudado Aí ó Acabou Acabou Agora minha energia Já tá gastando Tudo pra caramba Mas é o tempo Que eu fiquei batendo Sem E agora aqui não Velho Aqui Quando eu entro Em berserk Ele foi uma skill Virou uma skill Pra aumentar dano Em vez de manter Minha energia On fire Agora eu tenho que matar Eu tenho que matar Pra restituir energia Puta Ficou muito ruim Olha Olha o pvp Sendo prejudicado Mas vamos aproveitar Dar uma olhadinha Nos pactos aqui Só pra poder ver Deixa eu ver O que mais Que influenciou Aqui ó Uma coisa que eu achei Da hora Essa skill Que entrou no lugar Do tufão Que eu tinha falado Pra vocês Lembra que eu tava fazendo Quem assistiu a live Sabe Eu tava fazendo pvp E aí eu tava apertando Isso aqui Eu entrava na forma De coisa E como eu não tava Com afinidade Com o ursão Não tava com afinidade Do guardião Então eu não tinha Regeneração frenética Eu posso puxar Um velo férreo Aqui também Cadê Eu acho que tá Aqui na barra QD Regeneração frenética Tá aqui Mano Eu vejo As skills Depois elas Fogem de mim QD Não tem Aqui tem Tô doido Quero né Um bagulho Pra poder ajudar A segurar um pouco O dano A tancar Que é da hora Você tá trocando Aí por exemplo Você tá jogando De druida Feral né Tá com o feralzinho Vamos bater nos caras aqui Tô batendo no feral Tô colocando Vou juntar Os pão de combo Juntei o combo Botei dot O cara tá ali Tudo prejudicado já Só que eu tô apanhando Nesse meio tempo Aí o que acontece Eu viro o urso Ativo essa skill Que entrou no lugar Do tufão Automaticamente Eu tenho duas cargas De regeneração frenética Eu posso ficar batendo No cara Continuar batendo nele Regeneração frenética Né Esse aqui eu dei um speed A toa mesmo Aí tem que pôr Outra habilidade de dano Aqui do urso Porque essa aqui É só forma de felino Né irmão O urso tem mais uma Destroçar Não já tá Despedaçar Felino Estouro de manada Calma que eu sei Que o urso tem mais uma Pelo menos Quando faz esse Esse bem bolado Aqui Tá ali brutal Mano Será que é porque Eu tô Rasgar Felino Felino Surra Surra Dá pra usar Na forma de urso Perfeito É isso Era isso aqui Aí por exemplo Eu tô batendo no cara Puxo Velo ferro Puxo o negócio Minha vida Olha o tanto que eu consigo Recuperar de vida Aí depois eu volto Pro feral Minhas skills já recarregaram Eu vou poder ter burst No cara mais uma vez Vou poder usar mordida Usar o Tudo que eu tenho aqui Mano Mas eu fiquei muito chateado Com a skill de burst Ter sido modificada Meu amigo O que vocês acharam Desse detalhe O que vocês acharam A Fefa Que vive me dando dica Lá de De feral Nas lives Porque ela joga Né mano O que você achou Fefa Fala pra mim Porque Mano Eu acho que é a modificação Dessa Desse berserk Aqui Vai aumentar meu dano Né Uma skill pra poder ajudar A aumentar meu dano Mas em compensação Eu tenho que matar Pra poder recuperar energia E No pvp Teoricamente Até você matar o cara Né É muito Ah Jesus Não sei Não sei o que pensar Mas É Olha Vocês viram Então Essa skill Esse talento Ele depende da afinidade Que você tá Se você muda a afinidade Ele muda o buff Que ele vai dar pra você Por exemplo Quando eu tô com a afinidade Guardião A forma de urso Aumenta mais 20% O vigor Velho ferro E acumula Regeneração frestica Em duas cargas Mano Eu vou me curar muito Nisso aqui No pvp Por exemplo Eu tô batendo nos caras E comecei a apanhar Meu amigo Já vai poder Regenerar bastante Se eu mudei a afinidade Automaticamente A skill muda Aumenta 30% A cura De suas feitiças E restauração Reduzi 50% O custo de mana Mudei pra coisa É Aumenta em 30% O dano Instantâneo Então mano Só que tem que ser Na forma luniscante Aí eu posso deixar Luniscante aqui Por exemplo Tô com afinidade Faz tempo que eu não vejo Essa forma de galinha Tô aqui batendo Trocando 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 Trocante Gastei tudo Deixei dot Deixei a vida Tome Aí mano Mudei de forma E o surtinho estelar Ah mas não é instantâneo Ah não É só quando eu ativo A skill Ela tá 3 minutos De cooldown Então faz sentido Do nada Do nada Eu apareço Do nada Eu tô feral Aí eu mudo pra luniscante O cara fica sem entender Nada Fala que isso O Durida O Durida não tá nem sabendo O que ele tá fazendo Mas é legal Essa alteração aqui É legal Caso você esteja matando Um boss single target Você precisa fazer Uma movimentação Sair de mecânica Talvez seja um pouco Mais útil em raid Porque no pvp Independente se você Tiver de feral Ou se você tiver Batendo de perto De longe O cara vai tentar Tá colado em você Pra poder te esmagar Mas eu gostei Eu achei muito interessante Eu vou deixar Do guardião Aqui Porque o guardião Guardião Com duas regenerações Mano Duas regenerações Frenéticas Isso é lindo É lindo Aí temos espinhos Né Mãs paraditas Espinho é Uma skill Que não pode faltar Teoricamente Porque ela Principalmente no pvp Porque no pvp Não faz diferença Mas no pvp Você reduz Você retorna o dano Que o cara vai te dando Deixa eu ver qual que é a porcentagem Ao receber ataques Corpo a corpo Os espinhos causam 1.006 de dano De natureza do atacante Também reduz 50% Quando o cara Toma slow E toma dano É maravilhoso isso aqui Quando um guerreiro Gruda em você E você tá usando espinhos É show Tá Beleza guardião Deixa eu só puxar Minha forma de guardião Forma de urso E o tufão sumiu Eu não sei o que aconteceu Se alguém tá vendo O tufão na barra Ai Quer ver que o tufão Que virou talento pvp Mano Que eu mudei uns negócios aqui Não O mistério do tufão Eu geralmente uso Essa trombada aqui Que essa trombada É mais um stun Também é Full utilidade Mas vamos só ver o pacto Aqui pra gente poder Encerrar esse vídeo Mano Eu acho que Não sei Tem que ver muito em gameplay Fazer umas dungeons Pra poder ver Como é que fica a rotação E os bagulhos certinhos Com essa skill aqui Mas Não tá ruim Não tá ruim Tá aceitável Mas é aquela coisa Que eu conversei com o Jonah Mano Se o Hulk tá absurdo Por que os caras vão pegar o Feral Que tá em desenvolvimento Pode ser que o Feral melhore Ainda mais Ao longo da Ao longo da Da expansão Mas Mas É uma escolha arriscada É uma escolha Full arriscada A montaria A skill Evoca os férios noturnos Pra causar uma explosão de energia Então eu queria testar isso aqui Que essa explosão de energia No Feral Por exemplo Por exemplo Eu tô de Feral Tô aqui Loucamente Respeita Porra Eu sou uma fera Inclusive já rotacionei Igual a minha nada Vamos aumentar o dano aqui Tô batendo Tô Descendo o dano Descendo além Aí eu tenho vontade De usar esse aqui Ah Ele não me tira Da forma de Feral Aí eu posso Ah não Acho que eu bati Cancelou Vou carregar A skill aqui Essa aqui Você lança Mordida Feroz Desperdaçar Fúria Do Tigre Fogo Lunar Ira Recrescimento Rejvenescer Estrastanhar Surras Alvos próximos Enquanto Com ênfase Na sua especialização Atual Cara Ele vai lançar Ele vai atacar muito Mano Mano Eu acho que Essa aqui é a melhor Pro doido mesmo Eu tô batendo Beleza Pá Pé Pé Beleza Tá tudo Coisa Energia E aí o que acontece Eu vou utilizar a habilidade Olha isso Olha Mê Não Muito boa Esse aqui Cara Eu acho que é um Vamos ver o bastião O que o bastião faz Eu sou a vontade da arconte Forma um vínculo Com um aliado A cada um minuto Você pode potencializar O vínculo Com dez segundos Para receber um efeito Com base na função Do seu parceiro Além de conceder-lhe um efeito Com base na sua função Energiza seu parceiro Vinculando Concedendo ele Vinte mil Portanto Seu dano Da forma De dano arcano Cura Ou absorção Mano Que merda De merda Nossa Tem que castar ainda Pelo amor de Deus Aí eu fiquei Acho que eu devo Teoricamente Eu devo estar vinculado Com alguém né Dano causado Aumentado em 15% Nossa Não gostei Não gostei Do not Like that Eu gosto do feral Por causa da mobilidade Velho A mobilidade é muito boa Vamos testar a próxima Aqui Eu tô esquecendo De olhar o Ó Essa aqui é bonitinha A mão do mãozinha Do familiar Comanda o enxame Para curar Mil e cem pontos de vida Causando mil e quarenta e nove De dano da sombra Ao longo de doze segundos De um alvo Além de aumentarem Vinte por cento A eficácia De seus efeitos periódicos Nele Ao expirar Salta para um alvo Em um raio de vinte metros Alternando entre Mano Isso aqui é bom Cara Isso aqui se pá Se pá É bom Porque por exemplo Eu vou colocar dano periódico Ele vai aumentar a eficácia E o Feral coloca muito dano periódico Beleza Eu vou utilizar E os caras estão tomando Você viu né E aí o negócio voltou para mim Mas ainda está em mim O bagulhete Se eu bater em outro cara Não Aí eu estou sendo curado ainda Da hora cara Da hora Mas eu acho que nada supera o bagulho Ali para dar uns burst Os férios noturnos Estão saindo na frente Os férios Nightfy E o último É por 15 segundos Feitiço de druid Que você lançar Aumenta o dano A cura A aceleração 2% Jesus Você será consumido Por um frenesi Se ficar 1.5 parado Perdendo 1% Dos pontos de vida Por aplicação Ficando atordoado Por um segundo Dando o efeito O fim Ah essa aqui É aquela uma Que eu não consigo mover Que eu não entendi Até agora Por exemplo Eu tenho que bater no cara Beleza Está aqui o combo Usei Se eu continuar parado Eu vou aumentando Meu frenesi Olha lá Se eu estou parado Estou safe Estou safe Estou safe 14 stack de frenesi Mas se eu me movo Mano Se eu Ok Eu vou usar Se eu dou um Por exemplo Estou batendo Se eu dou um passinho Para o lado 5 stacks 6 7 9 Mano Não estou meio stun não Deve ter sido modificado Porque antes Eu estava andando Dando um passinho E já estava tomando um stun Deixa eu sair andando Olha lá Se eu andar muito O stun é certo Está certo Ela vai aumentar Meu dano Mas Você será consumido Por um frenesi Se ficar 1.5 parado Perdendo 1% Dos pontos de vida Por aplicação Ficando atordoado Por um segundo É o fim do efeito Isso aqui Para o pvp Não é bom Né Porque você vai ter que correr Atrás do cara Geralmente o droida Feral está batendo Num healer E o healer Está dando loss Está correndo atrás Da pilastra Então não tem como Fazer nada Mano Talvez Maldraxos Ou Nightfire Eu acho que Nightfire É muito bom Para burst Mas o Maldraxos Esse negócio De aumentar O dano A eficácia Dos meus danos Dos meus danos Periódicos No cara Também Pode ser Que me seduziu Comando Enxame Para curar A vida Do dano Sombra Ao Espirar Salta Para o Alvo Raio É Foi o que aconteceu No final Lá Que ele Espirou Pulou E curou Nós Além de Aumentarem 20% Dos seus efeitos Periódicos Nele Ah Mas eu acho Que isso aqui É para cura Que está esquisito Ele está falando Comando Enxame Para curar 1100 pontos De vida Ou causar Dano de sombra Ao longo Ah não Então já que eu falo Dos dois É para cura Ou para coisa Baneiro 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 Bom a rotação Está da hora Sabe A movilidade Continua Baneirona Uma coisa que eu não gostei Foi ter mudado O bagulho do Berserk Que adicionou dano Mas a compensação Não me faz Ficar Skills Toda Hora Acabou Que deu uma zoada Vamos usar o bagulho aqui É mano Esse aqui no PVP Vai ser bom Esse aqui no PVP Vai ser muito bom Porque você fala Vai dar o gol Vai dar Vai para cima do cara Então você já usa o negócio Porque você sabe Que você quer gastar Dá todo O O Seu potencial nele Você quer matar o cara E esse aqui vai ser bom Olha você está vendo Eu estava batendo nesse aqui Ele pulou por esse aqui E ele já está aqui Recebendo 160 de dano de sombra Cada 1,9 aumenta Ai meu Deus O bagulho está me batendo Doideira Aquele Pantalha ataca Acho que ele reflete Eu acho que ele reflete Eu não sei Mas manos é isso Na verdade eu queria morrer Só para vir para essa tela Para poder finalizar o vídeo E aparentemente o druida Está bem Bem da hora O feralzinho Não sei o que esperar Porque como eu não jogo de rogue Então eu não tenho noção Da força que o rogue Está tendo Nesse Eu só vejo os DPS Dos caras lá Nas alturas Mas para poder comparar A questão de pontos de combo Essas coisas Eu estou um pouco perdido Mas Eu acho Manos Eu acho Não vou dar certeza Para os senhores Não vou dar certeza Mas Vai lançar o prepet agora E eu quero upar Mais uma classe No prepet Porque já vai mudar O sistema de level E tudo lá E eu quero upar E eu estou pensando muito Para ver se eu upo um rogue Ou um warlock Ou um mage Eu vou liberar Essa votação Aqui na aba comunidade Para vocês Vocês vão decidir Para ver o que eu vou upar Para a gente ver Para a gente fazer o teste E quem sabe Se eu gostar muito da classe Se a classe estiver viável Pelo menos no começo Do Shadowlands A gente pode começar A nova expansão com ela Então vai depender Do auxílio dos senhores Nessa decisão importantíssima Beleza? Obrigado por terem assistido Esse vídeo Desculpa não ter postado Coisas antes Eu sei que vocês estão Esperando gameplays Eu sei que a galera novata Está querendo entender Mais sobre o jogo Mas é que eu estava Meio frustrado Eu queria trazer Conteúdo novo para vocês Mas eu também Ao mesmo tempo Não estou querendo jogar beta Porque a beta está tirando Meu hype E aí eu falei Cara Mano Estava rezando Para sair o prepet Mas como não saiu Pelo menos eu estou upando Meu personagem Meu druida Lá nas lives Se você não está indo lá Você está perdendo Porque está rolando Muita live da hora Eu estou liberando Song Request Para a galera Colocar as músicas E está um clima Bem gostoso Está um clima bem gostoso Podem ficar tranquilos O YouTube não vai parar O YouTube Estava postando vídeo Todos os dias Começou hoje dia primeiro Já vou voltar a postar vídeo Todos os dias Para vocês também Vai ser BG Até lançar Vai ser up Vai ser coisa mais tranquila É bom que eu dou dica Para a galera que está chegando E ao mesmo tempo Vamos fazer um live Na parte da noite Lá Na outra plataforma Estou full comprometido Com o YouTube Com a Twitch E com o Warcraft Então podem ficar tranquilos E obrigado Mais uma vez Todo mundo que acompanha Meu trabalho E mano A gente está crescendo demais Só tenho a agradecer Os senhores Por esse crescimento E por tudo que vocês Têm agregado na minha vida Obrigado galera Um beijo E a gente se vê No próximo vídeo Então Tamo junto guys É nóis